Fala pessoal, pós-prova, processo seletivo do Embratu, as provas que foram aplicadas na data de hoje, 28 de agosto de 2024, se ainda não like, ative as notificações, chega mais. Bom, o futuro chegou, provas online, você que fez aí a prova do Embratu, processo seletivo esse que deixa muita gente com o pé atrás e com aquela preocupação de que fazer prova online, prova de casa, e aí? E é tendência, e é tendência pessoal, é tendência ser algo de costume, provas online. A minha sincera opinião sobre isso é que, bom, se todo o esquema de segurança for aplicado, óbvio que é válido termos sim provas na modalidade online, mas a gente sabe que para isso requer uma boa infraestrutura, altos investimentos, aí você vai falar assim, mas as provas tradicionais, as provas impressas, as provas que temos que ir para o local de prova fazer, já tem fraude? Imagine online, eu concordo até em partes, eu concordo até em partes, porque assim, as provas que tem fraude, o que que acontece? A casa cai pessoal, quem tenta usar meios ilegais para tentar burlar a prova, óbvio que dá problema, e eu canso de falar aqui sobre fraude em concursos públicos, a casa caiu, né? Mas conte bem, como que foi sua experiência? Deixa aí nos comentários, o que que você achou da prova, quanto é o resultado, se já saiu ou não saiu, foi organizado, desorganizado, para que outras pessoas também possam vir aqui, deixar suas experiências, compartilhar, como que foi, né? Fazer a prova online, deu para fazer a prova tranquila, sua internet caiu, é... não, a internet não cai, mesmo se a internet caiu, pude fazer a prova normalmente, enfim, deixa aí a... os seus... as suas considerações sobre a prova, sobre a prova no Embratur, e acredito que vai ter outras pessoas, de outras... de... dos órgãos públicos, eu acredito que é tendência, pessoal, é tendência. Imagina só, você faz uma prova, né? Pra um domingão, em casa, online, e... depois, né? Após algumas horas, já sai o resultado, é top, top demais, né? Esse resultado do mesmo dia. Fica legal. Mas é aquilo, eu repito, se todo esquema de segurança for aplicado, né? Acho que é válido. Por que não? Por que não, né? Então, conta aí com o seu comentário, compartilha esse vídeo, inscreva-se aí no canal, muito importante o seu feedback, suas críticas, é... E a prova tava tranquila, fácil, prova deu pra fazer, tava amigável, qual foi a sua sensação, né? de você ter feito a prova. Você foi ao banheiro? Interrompeu? Deu pausa? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Eu fui. Tchau.